Os amigos da Patrocínio Online, do site, nós recebemos no início do turno deste dia informações de um veículo Amarok, que estariam com dois indivíduos com o intuito de praticar crimes na cidade. A partir daí, nós iniciamos a operação batida policial, o rastreamento ao referido veículo. Quando ali no bairro São Cristóvão, há cinco dias, nós percebemos o veículo subindo, seguindo, sentindo a Marciane Pires, momento em que demos ordem de parada ao veículo, que desobedeceu as ordens legais de parada, avançou com o veículo sentido aos militares. Nesse momento, foi necessário utilizar disparos de arma de fogo, com o intuito de cessar a real ameaça. O veículo foi alvejado nos pneus e, mesmo assim, seguiu. E os militares rapidamente embarcaram na viatura e seguiram o veículo. Mais adiante, ali já na avenida Marciane Pires, os miliantes desembarcaram do veículo e saíram evadindo. Um foi localizado pela equipe policial já no interior de um comércio e o outro foi localizado no interior de uma residência, sendo que, com o se desfavor de um dos indivíduos, mandar de prisão em aberto. Eles foram conduzidos pelo crime de desobediência, resistência, além de mandar de prisão em desfavor. E o veículo, utilizado na conduta criminosa, foi apreendido. O trabalho da Patrulha de Operações é justamente prevenir, garantir a segurança do cidadão patrocinense. E, com esse foco, nós realizamos diversas operações direcionadas através de uma análise científica, de um policiamento direcionado através de dados estatísticos nos principais pontos da cidade. E, consequentemente, temos conseguido bons resultados, de certa forma, garantir a segurança do cidadão patrocinense e a redução de crimes no município.